Sonic, finalmente encontrou sua família Tenta me acompanhar E eu sei que nem sempre foi fácil Mas você se manteve o mesmo aqui É, no meu pulmão Ou no seu coração Tivemos uma violação de segurança de alto nível E precisamos da ajuda imediata da equipe Sonic O projeto Shadow vai além de tudo o que nós já enfrentamos A história do Shadow começou como a sua, Sonic Mas onde encontrou família e amigos O Shadow só encontrou perda e dor Tudo bem, temos um alien maluco à solta Como a gente acha ele? Começa com a bola de fogo gigante? Adorei a ideia, começa com a bola de fogo gigante Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado Cara, eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido A gente não quer lutar Na verdade, Sonic, eu ia gostar de uma lutinha Não! Minha vez Não dá pra gente sentar e conversar? Ele é poderoso demais Sonic! Não acredito que eu tô falando isso Mas a gente precisa de você sabe quem Isso é uma péssima ideia E quando é que isso me impediu? Doutor O quê? Temos visitas Deprimente, Robotnik Até pra você Precisamos da sua ajuda Com uma condição Bora fazer isso! Eu não posso dominar o mundo Talvez eu ajude a salvá-lo Precisa de um ajuste Mas senhor, eu não tenho o tecido adequado Já encontrei Quando acabarmos Não vai sobrar nada Vou sempre a passear O que você fez? O que eu devia fazer Eu vim fazer um anúncio Shadow O Ouriço é um filho Ele mijou na minha esposa